Olá, meu nome é Aline Floerner, professora e criadora do método QR2 de estudos por questões. Hoje teremos aulas de questões de contabilidade. Banca CESP, cargo analista, perito, contabilidade, MPU 2010. O patrimônio não é o objeto de estudo exclusivo da contabilidade. Haja vista que ciências como a administração e a economia também se interessam pelo patrimônio. Mas é a única que restringe o estudo do patrimônio a seus aspectos quantitativos. E tem errado. O patrimônio não é o objeto exclusivo da contabilidade. Mas a contabilidade não se restringe a estudar o patrimônio sob o aspecto quantitativo. A contabilidade estuda os aspectos quantitativos e qualitativos do patrimônio. Banca CESP, secretário executivo, FUB 2011. A finalidade da contabilidade é assegurar o controle do patrimônio administrativo, devendo o administrador apoiar-se nos dados por meio dela obtidos para tomar decisões que envolvam bens, direitos e obrigações da empresa, bem como para apurar os resultados positivos, lucros ou negativos, prejuízos. Item correto. A contabilidade possui a finalidade de controlar o patrimônio administrado e fornecer informações sobre a composição e as variações patrimoniais, bem como sobre o resultado das atividades econômicas desenvolvidas pela entidade para alcançar seus fins. Logo, a contabilidade, por meio do controle do patrimônio, fornece informações úteis para a tomada de decisão. Banca CESP, SECG 2010. Julgue a assertiva a seguir relativos à contabilidade. A contabilidade é uma ciência exata. Item errado. A contabilidade não é uma ciência exata. Segundo a doutrina, a contabilidade é uma ciência social. Banca CESP, SECG 2010. Julgue a assertiva a seguir relativos à contabilidade. A contabilidade tem funções administrativas e econômicas. Item correto. A contabilidade possui duas funções. Função administrativa e função econômica. Função administrativa. Controle do patrimônio da entidade mediante registro dos fatos contáveis em livros apropriados. Função econômica. A apuração do resultado líquido, rédito, o qual pode ser positivo, lucro líquido, ou negativo, prejuízo líquido. Banca CESP, SECG 2010. Julgue a assertiva a seguir relativos à contabilidade. O principal campo de aplicação da contabilidade são as haziendas. Item correto. O campo de aplicação da contabilidade são as haziendas. A hazienda surge quando um patrimônio é gerido de maneira organizada. Haziendas, igual gestão, mais patrimônio. FGV, cargo técnico, contabilidade 2014. Assinale a opção que indica o objeto da contabilidade. A resposta correta é a letra C. O objeto da contabilidade é o patrimônio. Patrimônio é igual ao conjunto de bens, direitos e obrigações. FGV, cargo analista de controle interno 2014. As opções a seguir apresentam objetivos da contabilidade à exceção de uma, a sinália. Letra A. A medição dos recursos que determinada entidade possui. Letra B. A evidenciação dos direitos e interesses de uma entidade. Letra C. A medição das variações ocorridas nos recursos, direitos e interesses. Letra D. A administração dos recursos escassos, buscando compatibilizá-la com as necessidades da sociedade. Ou letra E. O fornecimento de um conjunto básico de informações a diferentes usuários. A alternativa correta é a letra D. A administração de recursos escassos é um dos objetivos da área econômica, juntamente com a área administrativa. Não há uma relação direta com os objetivos da área contábil. As outras alternativas estão corretas. VUNESP, cargo analista técnico-científico, contador, 2019 Em relação à definição correta da contabilidade, é correto afirmar que É uma ciência que se desenvolve com o objetivo de controlar o caixa de uma entidade financeira. São entidades financeiras todas aquelas que possuem uma conta caixa. E tem errado. A contabilidade não possui o objetivo de controlar o caixa. Observação. Entre os objetivos da contabilidade, está o de controlar o patrimônio como um todo e não apenas o caixa. Banca CESP, cargo técnico, contabilidade, 2018 Em relação aos conceitos, objetivos e finalidades da contabilidade, julgue o item subsequente. O principal objetivo da contabilidade é fornecer informações úteis sobre o patrimônio da entidade para finalidades diversas, entre as quais planejamento, controle e auxílio no processo decisório. Item correto. O principal objetivo da contabilidade é fornecer informações úteis sobre o patrimônio das entidades. Cada tipo de usuário utiliza as informações de acordo com seus objetivos. Por exemplo, os gestores da entidade utilizam-se das informações contábeis para planejar as operações, controlar o patrimônio e servir como auxílio no processo decisório. Banca CESP, perito, Polícia Civil, 2018 De acordo com Max Weber, a moderna organização racional da empresa capitalista foi viabilizada pela contabilidade irracional. Esse pensamento foi corroborado na ciência contábil por Vicenzo Masi, que identificou como objeto da contabilidade. A resposta correta é a letra D, o objeto da contabilidade é o patrimônio. Banca CESP, cargo técnico, contabilidade, 2018 Em relação aos conceitos, objetivos e finalidades da contabilidade, julgue o item subsequente. O objeto de estudo da contabilidade são as entidades econômico-administrativas, o que inclui as instituições com fins sociais. Item errado O objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio. Observação O item refere-se ao campo de aplicação da contabilidade, as aziendas. Banca CESP, cargo técnico, contabilidade, 2018 Em relação aos conceitos, objetivos e finalidades da contabilidade, julgue o item subsequente. A análise de balanços não é considerada uma técnica contábil, tendo em vista que foi formulada e desenvolvida no âmbito da administração financeira. Item errado A análise de balanços é sim uma técnica contábil. Técnicas contábeis Escrituração Demonstrações contábeis Análise das demonstrações contábeis Análise de balanços E auditoria Banca CESP, cargo agente, Polícia Federal, 2018 Considerando que a contabilidade é a ciência que estuda os fenômenos patrimoniais sob o aspecto da finalidade organizacional, julgue o item a seguir No que se refere a conceitos, objetivos e finalidades da contabilidade Sob a ótica citada, o objeto da contabilidade é o patrimônio do ente contábil específico Item correto O objeto da contabilidade é o patrimônio das entidades Banca CESP, cargo agente, Polícia Federal, 2018 Considerando que a contabilidade é a ciência que estuda os fenômenos patrimoniais Sob o aspecto da finalidade organizacional, julgue o item a seguir no que se refere a conceitos, objetivos e finalidades da contabilidade A contabilidade integra o rol das ciências exatas por estar dedicada à mensuração da riqueza do ente contábil Item errado Contabilidade é uma ciência social Contabilidade não é uma ciência exata Banca CESP, cargo analista judiciário, contabilidade e STM 2011 O objeto da contabilidade é o patrimônio, constituído pelo conjunto de bens, direitos e obrigações próprias de determinado ente Item correto O objeto da contabilidade é o patrimônio, patrimônio é igual bens mais direitos mais obrigações Quer conhecer o nosso curso completo com áudios, vídeos e PDFs? Acesse a descrição desse vídeo e entre no link